Enquanto alguém reclama Dizendo que em outros braços vive a mulher que tanto amou Eu levanto as mãos para o céu porque a felicidade me procurou Cama de casal e dois travesseiros e todos os dois estão ocupados Uma mulher que muito me ama e todas as noites está do meu lado E para aumentar minha felicidade com o canto do quarto tenho um bercinho Que ainda aumentou muito mais meu amor por minha esposa e o nosso filhinho Cama de casal e dois travesseiros e todos os dois estão ocupados Uma mulher que muito me ama e todas as noites está do meu lado E para aumentar minha felicidade num canto do quarto tenho um bercinho Que ainda aumentou muito mais meu amor por minha esposa e o nosso filhinho